Música Rapaziada, depois de me cobrarem muito, mas muito de verdade Tome vergonha na cara e vim fazer o vídeo pra vocês Até que fim, vim testar a skin do novo dragão, mano, vem cá Primeiro, fechei toda a coleção completa, completa, completa Então, vamos lá, antes, cara, antes de ir pro dragão Deixa eu ver o que vai vir aqui nos baús, cara Coisa linda Você vê que eu não vou ver no primeiro, não? Porque o primeiro vai demorar demais Vamos ver só no segundo Ok Nada com nada Nada com nada Tudozinho Dá pra fazer umas trocas pra esse troço aqui, tá ligado? Tá bom Não é de tudo mal Suave 25 Fico impressionado com a qualidade e a capacidade desse jogo de botar recompensa bunda, né? 50 do Cosmo, muito bom Mas dá pra brincar a qualquer hora Dá uma brincadinha Tá? Suave E agora pra fechar Não menos importante É Menos importante, sim Foi menos importante Ok, cara Vamos ver o que que vem nisso daqui Tá bom 50 Coringas é muito bom Vai me ajudar no Karma lá Talvez na Ambiciosa me ajude também E 50 do Elevado Muito bom Se eu fechar a coleção, eu tô lindo 50 do Elevado Perfeito Aqui Vamos pegar a skin, né? Tá ligado? Quem tá ligado sabe Skin muito legal De verdade, muito bonita E vamos testar ela Habilidade Escarlate Lembrando, ela dá poder pro ataque lendário, se eu não me engano E ok, vamos lá Esfera do Elevado Supremo Elevado Coisa boa, mano Vamos testar esse troço na prática Mas primeiro Eu preciso fazer algumas coisas Deixa eu vir aqui na oferta tripla Ok, oferta tripla Eu vou comprar Coringa Tenho que comprar bastante Coringa Pra botar Estrela no meu Dragão, mano Vamos lá Vamos lá E vou comprar aqui Mais fácil Vamos ver quantas vezes Acho que já até deu, cara Eu tô achando que já deu Vamos comprar mais Só por via das dúvidas Melhor sobrar do que faltar Acho que tá de bom tamanho Vamos lá no Fortalecer Tirar meu Karma, né? Não preciso dele mais aqui Suave Oferta cara Três Quatrocentos contos Tá maluco Quatrocentos contos Pra botar Estrela no bicho Ok, fechou Aqui é a quarta Estrela no bicho Ok Ele não tá ainda no nível máximo que ele pode estar E aqui A quinta Estrela Aí sim A quinta Estrela vai ficar nervoso Vai ficar nervoso Tenho comido bastante? Tenho comido bastante pra poder Upar ele Vamos lá Não, calma aí A gente é de upar, né? Calma aí, calma aí, calma aí Agora sim Agora sim Rapaziada Isso daqui Que é o negócio Essa esquiva Que é o negócio Cara Ah Gastou uma comidinha até que Considerável Viu? Ok, vamos lá É Influente dano Vai ser essa daqui Caraca, meu O meu celular tá me ouvindo demais Hoje Meu Deus Intervenção divina Que a gente vai atrás É Cara Eu vou botar uma classezinha nele Eu vou botar uma classezinha nele Pra poder não ficar sem classe Tá ligado? Vamos primeiro ver Qual é que tá aqui Deixa eu ver 198 Deixa eu salvar aqui no 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 cheat No cheat Calma aí Cancel New scan 198 Perfeito Pronto Tamo com ele pronto, mano Simplesmente Agora vai Agora vai Quero só ver o que vai dar Vamos lá, cara Vamos pra liga Vamos testar ele na liga Porque é lá que eu acho Que o negócio vai ficar nervoso Ok A skill que a gente quer A skill que a gente vai usar Vamos dar uma olhadinha Porque eu não sei como ela vai funcionar Não sei como é que vai funcionar o dano Então eu vou dar um karma in Pra deixar eles com um pouquinho menos de vida Tá ligado? E agora sim É Não vai dar pra usar não Calma, calma, calma Calma Agora sim não dá pra usar Porque Não é a hora Porque ali tava dando fraco Agora sobrando só 2 E ele recebendo dano normal Vamos ver o quanto de dano ele dá Cara Não tenho a média Depois eu vou tirar a skill E vou ver a média 110k Derramado 56 pontos Sei lá quanto Não foi muita coisa não Tá ligado? Não foi muita coisa não A diferença não foi tão gigantesca Estranho Na minha cabeça devia ser mais Talvez 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 Tenha o fato Não Não tem fato não Vou jogar contra esse cara daqui Não tem elemento ruim Vamos contra esse daqui E também eu quero ver Dar uma olhada Se essa skill Afeta alguma coisa No funcionamento Da primeira skill Pelo menos que seja Na recuperação de vida Tá ligado? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ele perde quase toda a vida Normal sem skin Vamos ver com skin Ele continua perdendo quase a vida toda Não mudou muita coisa não Tipo Não mudou muito Tá ligado? Não mudou muito Mas vamos lá Vamos ver Ok Druidinho Ok Vamos ver quanto é que ele dá De intervenção divina 109k Derrama 3 Ah Cara Tipo Não tá isso tudo não Não tá isso tudo não Tá ligado? Não sei se tô fazendo alguma coisa errada Se eu não tô usando a skill certa Nem matou Deixa eu voltar Dá um refresh Nem matou Deixa eu ver aqui Vou primeiro dar o karma in Tá ligado? Vou jogar aqui com karma in Uma só Depois eu vou com outra Karma in Tirou um pouquinho da vida De todos eles Suave E agora eu vou com o dragão Ok Tem intervenção divina 103k Derramado 59 Então Tá ligado? Não mudou muita coisa não Sei lá Acho que ele deve tá mais Dar dano Mais dano Tá ligado? Tá dando um pouquinho mais de dano E passando pro próximo Também eu botei runa Cara Ficaram reclamando da última vez Ah esqueci Ficaram reclamando da última vez Que eu coloquei runa Dizendo que Pô Botou o dragão cheio de runa Pra poder testar o dano Então dessa vez Eu vou testar sem runa Tá ligado? Sem runa Porque depois com runa Vocês sabem que vai melhorar Vai ficar melhor do que o que eu mostrar Então basicamente vai ser isso Ok Agora vamos pra cá Suave Vamos ver 99 Derramou 22 E ele ainda renasceu Hum Podia ser melhor Ainda acho que Tipo Tá ligado? Tá faltando alguma coisa A outra skin Deixa o bicho Simplesmente Absurdo de roubado Essa daqui Essa daqui eu tô sentindo Que não tá fazendo O mesmo O 128 Também é sacanagem 128 é sacanagem Essa eu tô sentindo Que essa daqui Não tá fazendo o mesmo Sabe? Ela não tá deixando ele Absurdo de roubado Ele tá deixando Jogável Jogável Tá ligado? Bem jogável Deixa eu dar uma testada nele na arena Vamos fazer o teste final aqui na arena Pra ver como é que se sai O GM Tá ligado? Suave Temos 3 dragões aqui Ele dá crítico Em um total de 1 Tá ligado? E eu nem vou usar a habilidade Que ele aplica crítico A não ser que seja o último Vamos lá Ok, mano Você Fechou Deixa eu até dar uma sumida comigo Pra poder Fazer um Uma thumbzinha Fazer uma thumbzinha Bater devagarzinho Pra fazer a thumb, né? Ok Perfeito Ai, a thumb Vai ser bonita dessa vez Ok, mano Putz O pior é que eu usei ataque errado Nossa Eu usei ataque errado Dá licença Dá licença Ah, não tá pegando, mano Agora que eu notei Hum Ah, a habilidade não tá pegando A habilidade não tá pegando Por que, cara? Por que eu sei que não tá pegando? É porque ele tá constando como 3 turnos pra carregar Era pra constar como 2 Tipo, depois de eu usar Era pra ficar assim Hum Babou, babou Então eu vou ter que refazer esse vídeo depois Só que eu vou ter que refazer Após eu pegar em si o dragão Tá ligado? Só depois que eu pegar o dragão De verdade Que eu vou conseguir tá fazendo esse vídeo Que merda, mano Putz Mas eu pelo menos consegui pegar a skin Dá pra vocês terem saber Dá uma Uma sabida Assim dizer Como é que funciona a skin dele E, cara É bonita pra caraca, mano Na moral É bonita Quem fala aqui não é maluco Tá Olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou Como o sangue divino é o último Eu quero ver o dano que vai dar Eu quero ver o sangue Ai Nossa senhora Benza a Deus Ih, o sangue divino Botou meu Carma Pra ir pro Vasco Carma Vascou Não Vascou não Olha só Que legal Ok Eu quero ver o dano que ele vai aplicar Vou até tirar da frente Suave E botar devagarzinho Brilha 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 Supremo Brilha Deixa eu ver esse dano Suave Tirou 106 dele mesmo 417 É dano É dano Na moral É muito dano Ok 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 Ele devolveu e me matou Normal, né E aqui Terminamos de intervenção divina Não menos importante É isso, rapaziada Eu vou voltar com esse vídeo, né Acabou que foi uma tentativa falha Até porque eles colocaram de uma maneira Que realmente não tem como fazer o Wi-Fi Off Você tem que reiniciar o jogo Você tem que reiniciar o jogo Pra skin tá pegando É pro Pra fazer Ser efetivo a skin Tem que reiniciar o jogo E Paia Bem paia dessa vez Mas é bom que vocês deram Pelo menos viram Como é que funciona em jogo E o teste dele 5 estrelas Sem a skin, tá ligado Seria como se tivesse sem a skin Esse teste Vai funcionar Mas obviamente vai funcionar Pior do que com a skin roxa Não sei com a skin lendária Mas eu vou tentar Vou tentar comprar o passe Vou ficar mais próximo ainda De pegar A skin No jogo mesmo E aí eu faço um vídeo Certinho Dele funcionando É nóis, rapaziada Eu ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo E eu Fui Tchau 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 Tchau